Esse pessoal aí tem um inimigo muito forte que é a mídia, não a mídia tradicional globo, não, as redes, a coisa espalha, Caio. E isso é, e político, o cagaço dele é na popularidade, popularidade dançou, aí ele volta atrás. Mas as mídias sociais que tem uma importância enorme para divulgar e para mobilizar, também vem cheia de burrice e de estupidez. Na mesma medida em que tem coisas que são divulgadas e são positivíssimas na sua divulgação e no seu alastramento, tem mentiras, tem interpretações loucas, tem outras coisas totalmente ensandecidas que também crescem avassaladoramente. Eu vejo mentiras enormes sendo divulgadas e o povo que hoje em dia briga contra a grande mídia, ao invés de usar a grande mídia. Porque se uma coisa deu na rede social, como ontem, ontem deu... A grande mídia não endossou, né? Deu ontem na rede social, nas redes sociais à tarde, essa história do Lula estar entrando na ONU. Da ONU. Eu publiquei imediatamente no meu Face. Tá. Aí começa um monte de gente dizendo, ah, notícia falsa, notícia falsa, notícia falsa. Eu falei, então espera só meia hora, quarenta minutos. Aí o que é que é? Aí começou a grande mídia toda. O fato é o seguinte, a grande mídia nem sempre está lá para descobrir o que está acontecendo. Mas toda vez que o que está acontecendo é factual, ela não tem como não dar. Principalmente se vai na social. Claro, senão ela perde. Ela perde, ela vive disso, ela vive de furo, de sair da frente. Ela quer saber se foi o pai, a mãe, o irmão dela, que estavam com a bunda na janela do carro. É o que o Ricardo... Ela tem que dar. Ricardo Boechat me dizia, quando ele era novinho, começou, entrou no jornalismo. Ah. Eu me lembro de um dia a gente tomando um café na padaria lá perto das nossas casas. Eu morava numa esquina da padaria, ele morava, acho que uns 700 metros de chabaixo. E a gente encontrava ali aos sábados, domingos, batia uns papos. Eu já era pastor, ele já era jornalista. Muitos jovens ainda. Sim. Eu tinha 26 anos, ele devia ter 30. Mas eu me lembro dele um dia me dizendo, olha, na profissão que eu estou, se a minha mãe fizer uma cagada, eu divulgarei. Não tem esse compromisso. Mas então eu mudo de profissão. Porque eu estou aqui é pra isso mesmo. Agora, essa geração de agora que foi toda aparelhada mentalmente, nas universidades, na escola com partido, ficaram 14 anos sob doutrinação, aprendendo a declarar todo dia que a Rede Globo só tem a audiência que tem porque oferece 7 crianças mortas por ano a Satanás. Essa maluquice desse povo doido todo, é um saco. Isso é muito chato. Mas pra mim que vivi lá dentro, que conheço os protagonistas, que sei como a banda toca. É muito chato. Sei, sei que pode ser quem for. Eles podem até na hora dizer assim, olha, escuta Caio, você quer dar algumas explicações antes de todo mundo? Porque te conhecem muito. Mas depois que o bicho pega, eles não querem mais saber o quanto eles te conhecem, se você é legal ou não é legal, fatos são fatos, histórias são histórias, e você rodou, já era. O fato te atropela. Acabou, mas é só boba que não entende isso. O negócio deles é grana, não é encobrimento político de um ou de outro, é dinheiro. Eu já vi a Globo precisando de 4 bilhões de dólares no tempo do FHC, e não deixou de divulgar aquele dossiê caimã de cabo a rabo contra o FHC. E bateu firme. Só não vingou porque era uma falsificação feita na Flóida. Porque se fosse factual a documentação, o FHC teria sofrido impeachment. E eles não querem saber se gostam de tomar uísque com o cara, se ele é bom de papo, não querem saber de nada disso. Negócio e os negócios. Não vingou porque o fato não vingou, né? O fato não vingou. Quando vinga, vinga e acabou. Eles vão embora. Não adianta ficar pensando que foi uma conspiração contra ti. Os primeiros anos do Lula. A Globo cultuou o Lula nos primeiros 3 anos, 4 anos, até chegar ao Mensalão. Depois do Mensalão, ainda cultuou mais 2, 3 anos. Até as coisas começaram a ficar muito grotescas. Aí já não dava. Aí já não dava mais. Aí começa. Aí o povo que está em casa, não entende nada. Tem que ler a notícia espontânea da rede social e checá-la com aqueles que pagam para não errar na confirmação de fatos. Porque qualquer idiota na rede social pode dizer o que queira. Mas um cara que assina artigos, quando ele assina e descreve, ele vive com as consequências daquilo. E endossa. Eu tenho muitos amigos jornalistas que vivem com muitos processos nas costas. E às vezes demora anos até. Saiu um resultado, se era certo ou não era, se foi factual ou não foi. Mas o pessoal é muito infantil. E essa notícia do Lula na ONU, ela está no site do Lula. Lula.com.br. Ela foi tirada do site do Lula. O Lula divulgou isso. Na realidade, essa notícia eu peguei antes de sair no site do Lula. Do Lula? Já foi para você? Veio do antagonista. Ah, tá. O antagonista. Diogo Mainari. Mas como eu sei que o antagonista é sempre anti-PT... Aí tem que checar, né? Eu fui checar. É. Eu fui checar e vi que era fato. Antagonista. E botei na mesma hora lá, porque eu não estou aqui para divulgar o que não é fato. Aham. E quando não é, e eu descubro logo depois, eu tiro. Mas hoje em dia eu já tomei uma posição, já tem um tempo. Eu não divulgo praticamente nada que só saia em redes sociais. Porque eu não confio. Eu tenho que ter outros mecanismos de aferição. Do contrário, eu não embarco no zum, zum, zum do fanatismo das redes sociais. Não vou mesmo. VNVTV, o canal é você. 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 Legenda Adriana Zanotto